Oi meninas, olha eu aqui de novo. Eu acabei de ser surpreendida por essa caixa aqui de um recebido. Eu não tava aguardando esse recebido, quer dizer, é um presente da Andréa Garcias, tá? Andréa Garcias, muitíssimo obrigado pelo presente. Amei, fiquei encantada. Chegou aqui de surpresa, você não me avisou nada, mas amei. E olha, gente, o que ela me mandou aqui de presente? Uma linha, né, uma cor branca bastante, que eu uso, a Tex de 295, que eu uso bastante, né? E me mandou esse aqui, gente, ó, um alicate de pressão. Olha esse aqui, ó, eu não tinha, né? Então eu ensinei a aplicar com o ferro de solda e porém agora ela me enviou esse alicate de pressão que eu vou ter que aprender a usar e pra mostrar pra vocês, né, como se utiliza. Ó, esse aqui mandou mais botõezinhos de pressão e eu estou curiosa, gente, pra abrir e ver como que utiliza. Ó, pra quem quiser adquirir, né, eu não sei onde ela comprou, mas eu vou deixar mostrando aqui pra você a marca desse alicate, né, ó. Ah, eu não sei se isso aqui é o nome dele, alicate de pressão para botão de plástico, T3, T5, T8 também, que eu não sei, não entendo isso aqui, gente, eu vou ter que abrir aqui, depois de estudar, ler aqui as instruções pra saber como que se utiliza isso aqui. E aí eu buscando mais informações, eu vou estar gravando o vídeo pra vocês, explicando como aplica, dando dicas, alguma coisa, tudo que eu aprender a mexer nisso daqui também, né. É claro, né, eu vou dar uma pesquisadinha aqui no YouTube pra gente poder saber como que utiliza, né, mas eu creio que deve ser uma coisa, não é um bicho de sete cabeças. Esses botões aqui, deixa eu ver se eles têm alguma marca já pra mim poder falar pra vocês, né. Hum, deixa eu ver aqui. Brasil, só tá escrito, opa, trompei tudo aqui. Só tá escrito assim, dentro deles, Brasil só, porque da outra vez me perguntaram qual era a marca do botão que eu estava utilizando, esse aqui só veio, é, escrito dentro deles, somente, deixa eu ver aqui. Ah, sim, Ritas Botões, tá? É o mesmo que eu tenho aqui em casa, esse aqui, ó, Ritas Botões, é o marca desses botõezinhos aqui de pressão. Esse aqui, meninas, eu não sei o tamanho deles, mas eu vou estar medindo na régua, depois mostrando pra vocês quando eu for aplicar aqui e aprender a utilizar essa nova ferramenta aqui, né, pra estar colocando nos prendedores de chupeta, é onde eu uso mais esse botão de pressão, né. E aí eu venho pra mostrar pra vocês. Olha, Andréia, que Deus te abençoe, te ilumine sempre, nunca deixe de faltar nada pra você na tua vida, abençoe sua família, porque eu sou muito, muito grata a você, não só por esses mimos aqui, por outras coisas a mais, que a gente tem um vínculo no privado, né, sou muito grata. Todos os dias eu rezo pra vocês, pra vocês, sua família, pra todas as meninas que me acompanham aqui no meu canal. Muito obrigada mesmo, tô mega feliz com esse super presente, agora aprender a usar e ensinar a vocês também como usa, pra você que tem e às vezes não sabe usar, pra você que quer comprar e não tem medo de não saber como usar. Que Deus abençoe mesmo, meninas. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.